A gente segue ao vivo na cobertura das eleições municipais e vamos direto a Brasília com informações do Tribunal Superior Eleitoral com o repórter Anderson Arcoverde. Boa tarde para você, Anderson. Ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, está fazendo, ou melhor, fez um balanço há pouco sobre a votação neste primeiro turno das eleições 2024. Segundo a ministra, todas as medidas que foram adotadas pela Justiça Eleitoral funcionaram plenamente e que as eleições até o momento estão ocorrendo da forma mais tranquila possível. Um balanço recente da Polícia Federal mostrou que 61 irregularidades foram identificadas entre tentativas de compra de votos e propaganda irregular. 57 pessoas foram presas e mais de 300 mil reais entre bens e dinheiro vivo foram apreendidos. A ministra Carmen Lúcia também comentou a violência entre os candidatos durante a campanha e disse que para as próximas eleições, provavelmente a Justiça Eleitoral e as emissoras de rádio e televisão deverão repensar o formato dos debates realizados entre os candidatos. Anderson Arcoverde, Rede TV, Eleições 2024. Perfeito, obrigado Anderson. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações nesta cobertura especial das eleições municipais 2024.